É só colocar naftalina no limão e você vai me agradecer. Pare de gastar dinheiro. Então, pessoal, para começar você vai pegar dois limões. Vamos colocar aqui no liquidificador e na sequência. A gente vai adicionar 500 mililitros de água normal em temperatura ambiente. E agora é só bater isso daqui muito bem. E agora a gente vai pegar um recipiente grande de preferência. Uma bacia. E com a ajuda de um coador, a gente vai coar todo esse líquido, tá? Para a gente aproveitar apenas o sumo aqui do limão. O que a gente vai fazer agora? Você vai pegar três pedrinhas de naftalina, vai colocar aqui num papel toalha. Pode ser num pano também. A gente vai dobrar. E com a ajuda de um objeto, a gente vai bater para a gente poder triturar essas naftalinas para virar um pozinho. Bom, já trituramos aqui. Agora vamos colocar aqui na nossa mistura de limão. Dá uma boa misturada. E depois de dissolver bem toda a naftalina, a gente vai acrescentar aqui uma colher bem cheia de bicarbonato de sódio. Vou colocar aqui e misturar muito bem. E agora a gente vai precisar de detergente. Estou utilizando aqui o de limão, mas você pode utilizar o da sua preferência. E aqui a gente vai colocar três colheres de sopa de detergente. Vamos misturar novamente muito bem. E para finalizar, a gente vem adicionando um litro de água. Tá, água normal também, em temperatura ambiente. E vamos misturar novamente muito bem. O que a gente vai fazer agora? Você vai passar toda essa mistura para uma garrafa PET de dois litros. E na tampinha, você faz um buraco que vai ajudar bastante na aplicação. E aqui, pessoal, o que a gente acabou de fazer? Esse aqui é um excelente desinfetante caseiro. É isso mesmo. Então você vai utilizar principalmente para limpar o piso da sua casa. Porque aqui o limão e o bicarbonato são excelentes limpadores. O detergente vai ajudar a fazer espuma. E a naftalina vai ajudar a espantar mosquito e principalmente barata. É isso mesmo. Então, às vezes, você compra esse produto aí no mercado. Você passa na sua casa. E mesmo assim, fica vindo barata. Principalmente nessa época. Esse produto aqui, pessoal, vai ser a sua solução. Desde que eu comecei a utilizar aqui em casa, não aparece uma barata. Eu utilizo para limpar todo o piso da casa. Independente do cômodo, tá? Então é isso. Façam aí na casa de vocês. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. O desinfetante é responsável por eliminar fungos, germes e bactérias. E ainda deixa um cheirinho delicioso de casa limpa. O desinfetante é um produto usado por sua ação química, térmica ou radiotiva, contra micro-organismos causadores de doenças. Ele é usado em superfícies e objetos duros e inanimados, para eliminar ou inativar irreversivelmente fungos e bactérias, mas não necessariamente seus esporos. O desinfetante é um produto usado por sua ação.